Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E daqui a pouco o presidente em exercício Michel Temer vai se reunir com os sindicalistas. A repórter Paola De Hort traz as informações para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Oi Paola. Oi Daniela. Nesse almoço do presidente em exercício Michel Temer com as centrais sindicais, o principal tema a ser debatido é a previdência social. O encontro acontece a partir de meio dia e meia no Palácio do Jaburu. O presidente Michel Temer chegou no Palácio do Planalto por volta das 11 horas da manhã, mas por enquanto não há nenhuma agenda oficial confirmada para amanhã de hoje. No final da tarde, às 18 horas, aí sim ele recebe o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aqui no Palácio do Planalto. E o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, vistoria entre hoje e amanhã as obras de transposição do Rio São Francisco. O ministro deve percorrer alguns trechos e sobrevoar municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Alagoas. Segundo ele, 87% das obras já estão concluídas e a construção deve ficar pronta até dezembro. Nós temos a previsão de que as obras integralmente, tanto do eixo norte quanto do eixo leste, estarão prontas até dezembro. O presidente Michel Temer estará, inclusive, anunciando na próxima semana, no dia 14, a conclusão em dezembro dos dois eixos. A partir daí, nós teremos a responsabilidade de fazer o enchimento dos reservatórios. O enchimento destes reservatórios serão gradativamente liberados de acordo com a sua condição física. E estamos já na fase de viabilizar com que as bombas que estarão viabilizando estes enchimentos possam estar sendo ajustadas. Lembrando que estas bombas foram compradas ainda em 2010 e precisam ser testadas para que não haja qualquer tipo de surpresa. E ao momento em que as mesmas estejam em pleno funcionamento, nós vamos poder estabelecer o prazo exato para o enchimento de todos os reservatórios e com isto a funcionalidade da obra. O ministro disse ainda que as construtoras estão autorizadas a ampliar ao máximo a capacidade de execução das obras para que o empreendimento seja entregue até dezembro. Daniele? Obrigada, Paola. Boa tarde para você. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Até agora, o ProUni registrou mais de 477 mil inscritos. Nesta edição, o programa oferece 125 mil bolsas de estudo integrais e parciais em cerca de 900 universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015. A primeira lista dos estudantes pré-selecionados será divulgada na próxima segunda-feira e a segunda chamada sai no dia 27 deste mês. Para fazer a inscrição, basta acessar siteprouni.mec.gov.br. E os estudantes selecionados pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, já podem fazer a matrícula nas instituições públicas de ensino superior para a qual o candidato foi convocado. O prazo vai até a próxima terça-feira, dia 14. Nesta edição do SISU, são oferecidas mais de 56 mil vagas para cursos distribuídos em 65 instituições de ensino superior. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. Países em desenvolvimento, como o Brasil, investiram mais em energias limpas do que nações desenvolvidas em 2015. Um novo relatório foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com outros organismos internacionais. Há 10 anos, Dari oferece consultoria para empresários que querem construir prédios sustentáveis. A ideia é indicar soluções para tornar os empreendimentos mais agradáveis e econômicos. O mercado já pede. O usuário final já está começando a se preocupar com esses aspectos, tanto de sustentabilidade, como de conforto, como de eficiência energética. As empresas, além de querer agradar o consumidor, vamos dizer, vender um produto que tenha essa marca, elas também sabem que elas melhoram a imagem perante o mercado quando elas mostram essa preocupação com eficiência energética e com sustentabilidade. E não são só os cidadãos que estão preocupados em aproveitar melhor o que a natureza oferece. O governo brasileiro também tem investido em energia renovável. Mais de 41% da matriz energética do país vem de fontes como a água, o ar e o sol. Esse índice é quatro vezes maior que a média dos países ricos e quase o triplo da média mundial. A matriz energética é formada pela energia elétrica, pelo combustível usado para movimentar os transportes e para fazer funcionar a indústria do país. Na matriz elétrica, ou seja, aquela responsável por, por exemplo, levar luz até a casa do brasileiro, 75,5% vem de fontes renováveis, como hidrelétricas e painéis de placa solar. A média mundial é de apenas 24% e é dos países ricos de 23%. Já nos transportes, 21% do combustível vem de fontes renováveis, como o etanol e o biodiesel. A média mundial é de 2,9% e a dos países ricos, 4,1%. Na indústria, o Brasil também se destaca. Quase 40% da energia que movimenta a indústria vem de fontes renováveis, como o bagaço de cana e o carvão vegetal. No mundo, essa média está em 7,7%. Já os países ricos têm média de 9,9%. O país tem um plano decenal de expansão de energia, que é atualizado a cada ano e que prevê aumento nos investimentos em energia renovável. Dos R$ 269 bilhões previstos para serem investidos na matriz energética até 2024, mais da metade é para desenvolver fontes renováveis. Nessa década, continua sendo prioridade. Continuar o aproveitamento hidrelétrico, intensificar a geração eólica, a geração solar centralizada e a geração solar distribuída. E também a geração de bagaço da cana no processo de produção de cana e de açúcar e álcool. Entre as vantagens da produção de energia renovável está a baixa emissão de gases que provocam o efeito estufa. O Brasil tem uma condição que a gente falou de baixa emissão de CO2 por unidade consumida de energia. Uma das mais baixas também comparada com os outros países. A matriz de energia para o horizonte de 2030 está próxima já da meta que foi estabelecida. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri